Meu nome é Ian Ruvim Elman, eu estudei 14 anos no Porto Seguro. Eu acho que estudar no Porto foi, assim como a escolha da engenharia ambiental, foi um processo. Mas estudar no Porto para mim foi uma construção incrível, né? Assim, ele não te forma só aluno, o Porto te forma pessoa. Eu acho que isso é incrível, porque as pessoas que trabalham aqui dentro são muito capacitadas no que elas fazem. Elas não fazem qualquer coisa, elas são muito bem direcionadas, muito incisivas, eu diria. Você está sendo educado sem perceber. Talvez até na hora que você fala assim, professora, licença, posso ir tomar uma água? E a resposta que ela te dá, você pode até não perceber, como eu tenho certeza que eu não percebi. Mas até aí você está sendo educado. Eu tenho quase certeza, assim, posso constatar que quem eu sou hoje, eu fui construído, claro, minha família, mas construído, assim, de cabeça, de pensamento, de ideias, de ideologias, pelo Porto Seguro. Eu devo muito ao Porto, muito, muito. Eu amo esse lugar, amo mesmo, assim, estava até falando, né? Que eu sou muito sensível, eu piso aqui, nossa, me dá uma vontade de chorar, mas não é de tristeza, é uma vontade de chorar boa, né? Uma vontade de gratidão, de orgulho, assim, de olhar e falar, Nossa, eu estudei nesse império, né? Isso aqui, quem chega aqui, né? Já trouxe meus primos aqui, meus primos não conheciam, falaram, Tá vendo a biblioteca? Ah, tô vendo. Então, isso aqui é minha escola, isso aqui sobe um prédio, e a gente tem tudo isso, sabe? Isso talvez seja um ponto que eu me arrependo um pouco, assim, mas é normal, né? No ensino fundamental de, nossa, não aguento mais, sabe? Nossa, quando que eu vou pra casa? E no ensino médio eu pedia pra não acabar, então... Mas foi tudo muito bom, foi tudo, correu no tempo certo, tudo foi, acho que tudo foi no tempo certo, tudo, e o Porto soube, soube levar a gente com, com total clareza e, assim, Master, assim, super, super bem, assim, acho que todos os pontos em que o Porto tocou em cada um de nós, da minha turma, né? Acho que mudou muita gente, assim, a gente foi se construindo junto. Eu entendi o propósito do estudo e o propósito do Porto no segundo ano do ensino médio. Aí eu entendi, eu comecei a estudar e aí não parei mais. Foi no segundo pro terceiro, escolhi a engenharia ambiental de uma forma muito natural também, foi no tempo certo, porque antes eu queria engenharia de alimentos. E eu falei, não, não é isso que eu quero. Fui conversando com o João, o João sempre me auxiliou muito nisso, muito. Fazia acompanhamento com ele, né, da escolha de carreira e tal. Óbvio que o Porto ajudou muito, a revisão do terceiro ano é completíssima. Você estuda todo dia no Porto com uma baita programação, com seus amigos estudando com você. Aí a coisa flui naturalmente. Mas com certeza, assim, eu falo com propriedade, eu superei o Ian, porque o Ian sempre foi brincalhão, mas ele não entendia o propósito da escola, muito menos o do Porto. Quando eu entendi, as brincadeiras continuaram, mas eu falei, aponto e remo. Acho que pra mim, a glória é sempre que eu volto aqui. A glória é eu pisar aqui com a etiquetinha de visitante e falar, caramba, eu sou ex-aluno. Voltar aqui e ter todas as lembranças de 14 anos de tanta coisa que eu construí e aprendi aqui. E acho que isso pra mim não tem preço. Eu tô me segurando, porque não é assim em vários momentos, mas só de falar do Porto eu fico mexido. Minha casa, não tem jeito. Sempre foi, né? Minha casa e tal. Mas é engraçado, no ensino médio meus pais brincavam. Você só volta pra casa pra comer e dormir, né? Porque você tá morando no Porto. Quando você levanta, você olha e você vê a estrela do Porto Seguro, a cruz do Porto Seguro no peito. E aí você fala, nossa, que baita seleção que eu carrego no peito. Isso aqui não é só uma escola, isso aqui é transcende, né? Tudo, transcende tudo. O alemão. O alemão é o grande diferencial. Tem grandíssimas escolas, mas não com o alemão. O Porto é uma escola de excelência em alemão. Não é pouca coisa. E sair daqui com isso e poder atuar com isso, tem preço. É possível. Basta você permitir que o Porto entre em você, que os professores entrem em você. Porque eu não sou o melhor exemplo. Talvez até seja, talvez pela minha trajetória eu seja. Porque todo mundo acha que vai se dar bem quem sempre teve vida fácil na escola. E não. Calma. Tá pegando a recuperação? Mas é possível. Deixa o Porto entrar. Deixa os professores te acolherem. Seja acolhido, acolha também. Além do é possível, eu acho que... Cabe muito... Nessa mensagem é... Não ter pressão, sabe? Não... Não se desgaste à toa, porque tudo tem seu tempo. Devemos um tempo. Não ter pressão. Não ter pressão. Não ter pressão. E aí... É... Não ter pressão.